Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Juscelê do Corinthians! Sai da área Ronaldo pra fazer lançamento! Ajeita em Arley! Sai do meio campo e vai pra área Juscelê pra mandar pro futebol do gol! O Juscelê levantou, Juscelê! Gol! O do Corinthians! Juscelê! Roberto Carlos rolou, Bruno César dominou, lá na área tem 4 corintianos esperando, o Corinthians toca, Roberto Elias, agora sim, ela vai pra área, a posição é legal, a chance do gol! Gol! Juscelê do Corinthians! No final do primeiro tempo, o Corinthians foi fazendo a cobrança de futebol e tocando o bolo! Tocou pra cá, tocou pra lá, nem o Roberto cruzou, nem o Bruno cruzou, chegou no Elias, no peito do Juscelê! Ele matou no peito, deu um tapa de pé direito, ela toca na trave e vai pro fundo do gol! Juscelê em camisa 8! Tocou pra cá você vai pro tativity! Tocou pra cá! Tocou pra cá, tocou pra cá! Tocou pra cá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma